Fouad Riquen ao meu lado, um craque nesse setor de vestuário de moda aqui do nosso país. Fouad, o que vão estar usando na coleção Outor Inverno da Pacific Blue? Primeiramente eu quero agradecer a presença de todos vocês e pela entrevista. Eu acredito que em relação à moda masculina, esse ano, um couro sintético para jaquetas, com uma lavagem diferenciada, estonada, e umas camisas que a gente chama de camisas brash, que é uma camisa com toque de seda, né? Feminino, segue o tricô, a linha mais de chifão, lisa, poliéster e também a linha de poliuretano, que é a calça, saia. O que você está achando dessa edição aqui da Preta Porté em relação à outra que você participou? E o que você espera gerar de resultado em termos de colocação dessa coleção no mercado aqui do país? Olha, a Preta Porté é um evento que vem crescendo ano a ano, acredito que nós estamos na quarta edição, todo ano ele tem crescido bastante, significativo, e esse ano a gente está acreditando em relação ao ano passado em 20% de crescimento. Vocês são âncora da Preta Porté, né? Quando o Francisco Santos desenvolveu essa feira, pessoa que convidou você para participar, você veio, acreditou no evento, e hoje é um evento, eu diria que é o principal evento do setor de moda aqui no nosso país, porque desde a Fenite, que não tinha um evento de vestuário como esse. Sim, porque São Paulo principalmente é uma cidade, não precisa nem dizer nada, né? São Paulo é o coração do país, né? Então qualquer evento feito em São Paulo e feito de um modo bem profissional, ele tem tudo para ter o sucesso. Acredito que eles estão no caminho certo e a tendência é consolidar por muitos e muitos anos. Bom, a gente tem aqui a visitação no stand da Pacific Blue, eu fico olhando, né? A gente fica observando, porque a gente está em todos os mercados, e as principais marcas também vêm aqui comprar os seus produtos, que são os produtos que vão ser vendidos nas lojas de todos os shopping centers do Brasil, né? É, correto. A gente abastece todas as grandes marcas, isso eles, a gente coloca, personaliza as peças, eles escolhem a exclusividade para eles e a gente personaliza e entrega para eles comercializarem. Bom, a gente espera um outono e inverno mais frio, né? A gente está nesse calor aqui, eu acho que foi, o inverno foi rigoroso lá fora e aqui também. Eu estava vendo também as zaquetas de nylon que você está colocando aqui para essa próxima coleção. Vai ser um grande sucesso, porque elas são leves, elas são térmicas e elas têm um estilo até bacana de combinar com jeans, com um estilo, né? É verdade. Essa linha, ela tem uma característica diferente, ela é leve, ela não pesa, não incomoda e ela aquece e ela tem um custo-benefício acessivo. Então, ela permite a todas as classes a se vestirem e estar bem vestidos. Vamos deixar o endereço eletrônico que está aparecendo aqui da Pacific Blue. Você que está em outro estado, em outra cidade, que quiser vir a São Paulo visitar o seu showroom, você recebe lá os lojistas de todo o Brasil, né, Fuad? Com certeza, a gente recebe e atende pessoalmente. Fuad é antenado no atendimento ao cliente, porque além da qualidade dos produtos, ele faz questão de saber o que o cliente quer, o que é, onde é a loja dele, até para poder ajudar ele lá no seu ponto de venda a vender melhor o produto. Exatamente. Se você não ajudar o seu cliente a fazer o negócio certo e comprar corretamente, ele não vai ter sucesso, ele vai vender mal. E se ele vender mal, ele não vai voltar. Então, você tem que plantar para colher, tanto para você, tanto para o cliente. Fuad, eu quero agradecer o carinho, sempre você com a gente aqui no especial da Preta Portê. Você que é um empresário brasileiro, que está aqui no setor de moda e vestuário do Brasil, que é um mercado ainda que gera muito emprego e tem todo um trabalho de saber o que vai ser a moda aqui na próxima coleção. A gente está mostrando, coleção outono e inverno, Pacific Blue. Obrigado. Obrigado a você. Obrigado.